O vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês um pouco do meu trabalho em coreo, a gente trabalha com vetor, faço arte para uma estamparia ou para várias estamparias que me pedem desenhos e esses desenhos tem que ser redesenhados no modo vetor para poder fazer a separação de coisas para eles revelarem a tela lá. Muita gente conhece o silk pelas telas de madeira e naio do esticado e outros não conhece. Hoje em dia tem um silk digital. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir o nosso CorelDRAW. Eu estou usando 2020, já tenho algumas artes aqui que eu fiz. Vamos aqui, essa aqui é a área do coreo, tá? Inicia com essa página aqui, essa página aqui você pode criar um novo documento, você pode pegar um recente que você acabou de fazer, acabou de abrir. As artes ou os trabalhos feitos em coreo, ele tem extensão cdr, .cdr, mas quando exportado você pode exportar também como imagem, png, jpeg, com pdf também, tá? Pode exportar. Exportar é mandar para fora do programa. E importar é mandar para dentro. Para importar você pode utilizar o modo imagem, entendeu? Então vamos lá. Novo, vamos ver um novo documento aqui. Aqui nessa página aqui, você pode criar o nome da arte que você vai fazer, tá? E ele trabalha com a cor CEMIC ou RGB. Você escolhe a cor que você quer trabalhar aqui, ó. RGB ou CEMIC. CEMIC são quatro, quatro separações de cores, né? O cian, que é o azul, o magenta, que é o vermelho e o yellow em inglês, né? Seria o amarelo e o K, que é o preto. K, né? Que é o preto representado pelo K. Aqui nós vemos o tamanho da página, mas você pode personalizar do jeito que você quiser. Tem o formato A5, A6, A3, mas o que a gente trabalha muito aqui é no formato A3 e não A4. Tem o ofício dos Estados Unidos, Tabroid. Tem outras coisas aqui, outras configurações que eu não costumo usar. Cartão, cartógrafo, geralmente o cartão que eu uso aqui, o tamanho é 9x5, mas esse aí eu já estipulo na hora que eu abro a página. Então aqui podemos trabalhar em centímetro, milímetro, pontos, piques, entendeu? O jeito que você quiser, o seu quilômetro, metro. Então ele é bem diversificado, ele tem várias configurações. Aqui, orientação, você pode trabalhar com a página em pé, né? Tipo, retrato, que se fala aqui, ou deitado, que é paisagem. É o estilo, é o nome deles aqui, do programa, né? Orientação de Página. E aqui você pode colocar a resolução que você quiser, porém você está trabalhando com 300 EPI, que já é uma boa resolução para trabalhar com documento vetorial. Entendeu? Não é, a gente, é um arquivo vetor. Depois eu vou explicar pra vocês o que é um arquivo vetor. Então eu vou colocar o nome aqui, logomarca, logomarca, UGB, UGB, UGB porque é uma faculdade aqui, de volta redonda. E você pode também ter a opção de não mostrar essa caixa de diálogo, né? Uma caixa de diálogo. Ok. Vamos apertar ok. Gente, CorelDRAW, a única coisa que muda muito nele é a versão, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como muda a versão. As vezes tem pessoas que tem a versão 13x3, ou versão x7, x8. Aqui é a versão 2020. x20. Então, aqui é a página do Póreo, entendeu? A nossa opção ficou na página A4, porém aqui, infelizmente, aparece personalizado, não aparece escrito A4. Mas a gente sabe que é o A4 porque é 29,7 x 21. É 29,7 de comprimento x 21 de altura. Aqui em si fica a orientação da página, é muito fácil, você pode mudar, não tem problema. Praticamente os ícones ficam tudo aqui em cima, entendeu? Mas você pode customizar isso aqui, mudar completamente. Por exemplo, aqui é a régua que compõe aqui a medida, né? As medidas. Aí você pode tirar, se você quiser, você pode colocar, entendeu? Aqui tem a porcentagem da página, 25, ó, 100%, ó, 100%, ó. Então, você pode também colocar aqui, ó, pra pegar a lupa aqui, ó, que é a lupa, né? Quando a gente pega a lupa, já abre esses botãozinhos em cima. Então, aqui você pode colocar aqui, aumentar página, né? Que ele vai pra páginas, centraliza no meio do Corel Draw. E aqui tem também, é, mais, menos, pra você reduzir, mais, pra você aumentar. Com o dedo direito sobre o mouse, você vai reduzir, tá vendo, ó? Reduzindo, ó, reduzindo, ok? E você, com o dedo, com o dedo direito aqui, você faz, pressionado no mouse, você tem como dar um zoom, tá vendo? Com o dedo, com o dedo esquerdo, você dá o zoom, eu tô me atrapalhando aqui já. Com o dedo esquerdo, você dá o zoom, e com o direito aqui, sob o segundo botão do mouse, o primeiro botão do mouse, você reduz, tá vendo? Ó, isso aí. Mas você pode dar o F3 também, aqui a página, o F4. Que a página, aqui não funciona, tá funcionando no F3, mas tem uns ataques no teclado. Funciona muito bem. Aqui do lado fica todas as ferramentas que eu preciso, tá? Cada uma delas, é, tem um propósito. Então, aqui é o número da página, você coloca a página aqui. Você pode vir aqui em layout. Você vem aqui, inserir página, e vai inserir mais uma página, igual aquela que você tem a primeira. Então, tá vendo? Primeira, segunda página. Com o dedo direito, com o dedo direito, você pode abrir uma caixa de diálogo aqui, e mandar excluir a página. Ó, excluiu, ó, excluiu a página, né? E, aqui em cima, você pode salvar. Nós vamos importar um desenho. Por que nós vamos importar? Porque ele é uma imagem, ele não abre no Corel, ele não é .cdr. Então, vamos aqui, ó, importar a imagem. Espero que esse vídeo não fique longo, pra gente poder não, não precisar de ficar aquele vídeo maçante, né? Eu já tenho as pastas aqui, tudo pré-configurada, dos meus clientes. Então, vamos pegar aqui, é, o GBFERP. Ó, a faculdade não tá me pagando nada, mas eu vou fazer com a logomarca deles. Importar, você vem importar. Então, automaticamente ela vai cair aqui, ó, dentro da página. E temos ela aqui, nós podemos aumentar. Aqui, pode ver que tá selecionada. Aqui já não tá selecionada. Se você dar um clique nela, tá selecionada. A gente usa muito essa seta aqui, tá? Dentro dessa seta, tem outras setas, tá vendo? Então, eu uso muito essa seta. Então, aqui ó, um pontinho aqui, segurando o dedo esquerdo, você pode aumentar. Ou, se segurando, vamos dar o CTRL Z aqui, segurando o CTRL, não o SHIFT, você aumenta ele proporcional, tá vendo? Segura o SHIFT aqui, aumenta ele proporcional. Por que nós estamos aumentando ele? Eu não sei o tamanho dessa arte, como é que vai ficar, mas eu vou precisar desenhar ela pra gente poder depois fazer o tamanho certo. Aqui em EasyBee, gente, eu uso muito aramado, tá vendo? Aramado fica tipo... tipo todo... todo em tom cinza. Por que eu faço isso? Porque é melhor até pra desenhar, mas você pode usar também aperfeiçoado ou normal. pra poder se desenhar e saber qual o posto tá desenhando. Então, vamos começar a desenhar. Aramado, tá vendo? E aperfeiçoado. Eu uso aperfeiçoado que fica... a imagem fica mais nítida, tá? Então, vamos começar. Primeira mão, a gente vai dar o zoom aqui, selecionando o que você quer. Vai trazer pra frente, tá vendo? Trazer pra frente. Vamos usar essa ferramenta aqui. A gente vai usar muito essa ferramenta. Como é um desenho vetor, então é uma ferramenta de mão livre. Você vem aqui, ó. Você vê que mudou, ó. Era a seta, agora já não é mais. Você vem aqui, ó. Um ponto aqui. Dois pontos. Você dá dois cliques. Ó. Dois cliques. E vem até aqui. Dois cliques pra fechar. Um clique. Por que eu fiz isso? Porque eu quero fazer essa parte arredondada aqui, ó. Essa parte arredondada, essa lua. Então, eu preciso fazer isso. Por quê? Eu vou moldar. Você vê que essa segunda ferramenta aqui, que é a ferramenta de curvas. De formas. Aqui, por essa ferramenta que você faz o desenho. O que que eu tô falando? É o seguinte. O desenho, ele tá em jpeg, vamos supor. Jpeg, né? Aí você não tem como mexer no desenho. O desenho, ele tá... É... Aqui, ó. Jpeg. RGB. É a cor que ele tá. E aqui a resolução dele. 1.171 por 171 pixels. DPI. DPI é a resolução. Então... Você vem aqui, ó. Nós vamos desenhar essa imagem. Pra poder mudar a cor dela. Porque cada cor aqui é uma tela. Silk Screen. É revelado. Vamos fazer primeiro o desenho e depois a gente comenta sobre isso. Você vem aqui, ó. Você chegando aqui, ó. Ela perto da reta. Ela quer transformar a reta em uma curva. Então, com o dedo direito aqui no mouse, você faz isso, ó. E você vem aqui em curva. Ó. Curva. Ele vai criar isso aqui, ó. Tipo uma alavanca, ó. E você vai moldando o seu desenho. Aí, você vem aqui, ó. Na outra e vai moldando. Ó. Você fez a curva aqui. Te interessou a curva certa? Ó. A curva certa, né? Então, você vai fazer exatamente isso nesse lado aqui. Vamos lá. Ó. Tá vendo que quando chega aqui... O coradão é muito fácil, gente. Eu não sei porque tem muita gente que fala que o coradão é um bicho de sete cabeças. Mas é muito fácil mesmo. Você vem aqui, ó. Vem em curva. Ó. Você pode tanto pegar aqui no meio, ó. Fazer isso. Que transforma em curva, tá vendo? Ou vem aqui no ponto mesmo. Você vê que tá fora. Você chega aqui. E com a alavanca aqui desse lado, você pega e puxa. Aí, vocês falam assim, por que usar o aramado? O aramado é que você... Olha só. Você consegue ver com mais precisão o que você tá fazendo. Vamos deixar no aramado? Aí, você vem aqui, ó. Você viu que aqui não tá certinho. Não tá legal. Aqui dá um ponto, desce, né? Não fica legal. Então, o que você faz? Você vem aqui, dá um clique nesse ponto. E com o dedo... Lá em cima aparece também, tá vendo? Aqui, ó. Aparece. É... Toda a propriedade dessa ferramenta. Então, o que você vem aqui, ó. Suavizar nó. Pronto. Ele vai suavizar o nó. Vai fazer essa volta aqui ficar certinha. Entendeu? Automaticamente, eu vou fazer isso na parte de baixo. Curva. Novamente, eu posso pegar tanto do meio, como posso pegar naquelas abinhas ali. Ó. Ó. Pronto. Vem cá. Vamos descer um pouquinho aqui, né? E vamos fazer... Ó. Tá vendo? Você chega aproximado aqui num ponto. Você tem que ir moldando. Você tem que ir moldando, tá? Pra poder ficar exatamente o que você quer. Pronto. Ficou legal, né? Esse aqui também você pode... Esse ponto aqui, você pode tirar ele. Tanto tirar ele... Vamos aqui no menos aqui, ó. Excluir nó. Tá vendo? Ele fica mais... É... A volta dele fica mais perfeito. Então, você vem aqui e vai ajustando. Vai ficar mais perfeito ainda. Pra quando você for fazer, ó. Ó. Vai perfeito. Aqui, ó. Você vem aqui também. Ó. Pronto. Aí... Vou sair um pouco. Vou sair um pouco aqui. Pronto. Eu acho que ficou legal, tá? O que que é o vetor? O vetor é exatamente isso. Criar cada pedaço desse desenho aqui pra gente poder mudar. Vamos ver aqui em aperfeiçoar. Pronto. Já tá pronta essa parte aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Você pode selecionar do objeto. No meio do objeto, você pressionando o dedo esquerdo no mouse, você consegue carregar o pedaço que você fez ou a parte. E você consegue pintar também, ó. Vou colocar no mesmo lugar, voltar aqui e desfazer. Vamos pintar de verde, ó. Não é verde, mas vamos pintar. Viu? Exatamente isso. Aí você pode, é... Pode mudar a cor que você quiser. Claro que a gente vai usar o azul, né? Mas... Eu vou usar aquele azul, tal, tal. E se você quiser tirar o contorno, você vem aqui, ó. Aqui em cima aqui, na paleta de cor. Ou até aqui embaixo mesmo que já tá aqui, ó. Com dedos direitos, você tira a cor. Você tira o traço da cor, né? Se você quiser colocar aqui um traço azul. Com dedo direito, você coloca o traço azul. Tá vendo? Então com o dedo direito, você tira o traço azul. Vamos fazer outro aqui. Essa reta, por exemplo, aqui, ó. Dá um zoom na reta. E a gente pega aqui, ó. Coloca em anamado, que eu quero ver com precisão. É claro que... Ela dá uma distorcida, né? Dá uma distorcida. Vamos aqui colocar aí aperfeiçoado, só pra gente ver melhor. Aqui a gente pega essa ferramenta, ó. Dá um clique aqui. E dois cliques aqui. Um clique aqui. Aqui, pra gente fazer aquela oval, ali aquela baluada ali, a gente tem que fazer reto também. Ó, dá dois cliques aqui. Um clique aqui. Por quê? Fica perfeito assim. Aí você vem aqui no meio, ó. Depois que você aprende isso aqui, ó. Já era. Aprendeu isso aqui. Você vai fazer muita coisa. Porque você tem um controle da ferramenta. Entendeu? Olha, ó. Ó, aqui de novo. É a mesma coisa que nós fizemos. Olha, ó. Vamos sair daqui. Ok. Aqui. Eu vou tentar a cor que você quiser. E... Está aí, tá? Começando a fazer a nossa logomarca. A gente pega aqui, ó. Tira. E você pode ver que está sendo criada a logomarca em vetor. É. Vetor é tudo aquilo que a gente pode mexer. Né. Que a gente pode fazer... É... Vou tirar daqui o cliente. Fazer com desenho em... Em... Desenho em imagem. Você pode criar. Não é tudo que a gente consegue fazer, não, tá? Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer aqui. Mas como são... Como o vetor trabalha muito com... 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 Com fórmulas. Formas... É... Triângulo. Redondo. Quadrado. Então, geralmente... É... O começo é esse aí mesmo, tá? A gente consegue... Por exemplo, pega essa ferramenta aqui, ó. Retângulo. Ó. Você pega aqui, ó. Abre o retângulo. Entendeu? E aqui você consegue fazer uma bola, você consegue fazer, ó. É vetor. Esse aqui tu vetor. Você pode pintar. Ó. Pintar. Você pode... Tá vendo? O verde aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, você pode... Colocar um na frente do outro. Aqui já dava até uma bandeira do Brasil pensado. Mas é exatamente isso, tá? É... Trabalhando com o vetor, tá? Então, pessoal. É... Terminando aqui. Eu terminei essa parte aqui. Não quis gravar não. Porque... É o que eu tive... Que eu falei com vocês. É... Vocês sempre vão usar aquele... Aqui primeiro... É... Modo de fazer. Então, não tinha muito mistério aqui não. Você vê que se... Essa arte aqui. Ou essa parte aqui. É igual... É quase igual a essa. Igual a essa. Igual a essa. Então... É sempre seguir aquele... Padrão. Entendeu? Reta. Para baluado. Entendeu? Para fazer... A curva. Entendeu? O que for baluado sempre reto. É como se a gente quisesse fazer o... E você pode também estar usando também a... As ferramentas aqui de... De... Elipse. Se precisar. E retângulo. Que são tudo vetores. Entendeu? Então eu vou fazer uma coisa para vocês aqui. Que vocês aí não viram. Que é as letras. Então... Quando a gente não tem essas letras. Por exemplo. Se eu precisasse ter uma letra aqui. Escrito... UGB. Eu teria que procurar na fonte aqui ó. Pegar a... Ferramenta de... Escrita aqui ó. O A. Né? O Azinho. E a gente... Vamos escrever aqui. UGB. UGB. Então... A gente ia vir aqui em cima. Ou a gente vai ter que... Se tiver aqui. Me parece que a Times Home. É um pouquinho pesada. Eu nunca senti o computador tão pesado como está hoje. Então... A gente vem aqui ó. Procura. Times Home. Times... Times New Home. Isso aqui. Então... Ela é praticamente a fonte. Parecida que eu preciso. Entendeu? Então aí eu pego ela aqui. Coloco ela. A gente faz em cima da outra fonte. Entendeu? Aí eu não preciso desenhar não. Mas quando eu preciso... Quando... Quando... Eu... Não tenho a fonte. Eu tenho que desenhar por exemplo. Ela é um pouco diferente do que eu preciso. Entendeu? Tipo aqui ó. Aqui ela já é diferente. Tá vendo? Então talvez eu vou precisar desenhar sim. Entendeu? Não tem essa fonte. Aí eu tenho que procurar essa fonte. Que tem... Que seja igual. Entendeu? Essa de baixa ferpa aqui. Até que dá pra falar. Escrever mesmo. Entendeu? Mas... Aqui essa aqui. Essa aqui é uma fonte. Tá vendo? Então. Ela pode ser transformada em vetor também. Ela não é vetor. Porém. Por exemplo. Aqui é aperfeiçoado. Eu posso pintar ela aqui ó. Sem problema nenhum. Mas eu não posso modificá-la. Entendeu? Não posso. Aqui ó. Não tem como modificar. Então pra eu modificar essa fonte aqui. Eu tenho que transformar em vetor. Então. É um CTRL Q. CTRL Q. Aparece esses... Tá vendo? Os pontinhos. Transformei ele em vetor. Entendeu? Agora eu posso mudar. Por exemplo. O que eu posso mudar aqui. Colocar em aramado. O que eu posso mudar aqui. Por exemplo. Essa parte aqui. Que não tá igual. Eu pego ela. Seleciono. Entendeu? E aperto o CTRL. E abaixo ela um pouco. Tá vendo? Pra ela aparecer com essa fonte. Aqui eu levanto um pouco. Tá vendo? Então. Tira um ponto. Dois cliques. Tira um ponto. Dois cliques. Tira um ponto. Então. Ó. E aquele mesmo recurso. Eu vou moldando a fonte. Tá vendo? Moldando a fonte. Pra ela aparecer com a fonte que eu preciso. Porque eu não vou conseguir essa fonte assim. Até pra tomar. É. Pra poder. Você ter um tempo. Né. Pra. Você vai gastar um tempo pra procurar essa fonte. Então. Esse é o problema. Pra gastar tempo. Então. É o nosso tempo. Que é dinheiro. Então. A gente vai fazer aqui. A gente mesmo faz a fonte. Pega aqui. Coloca. Vem aqui. É. Pra ela. Simétrica. Pra ela poder. Ficar certinho aqui. Entendeu? Ah. Sobrou fora. Não é que sobrou fora. Nós estamos fazendo em cima. Pra aparecer com a fonte. Entendeu? Que a gente tá usando. A de baixo aqui. Então. Vamos escrever FERP. Vem aqui ó. FERP. A gente vai usar a Times Roma também. Mas. Se ela tiver parecida. Não tem problema. Entendeu? Ó. Me parece que ela. Não vai precisar fazer nenhum ajuste. Ó. Eu venho aqui. Coloca ela por cima. Ó. É. Parece com a fonte. Entendeu? Aqui ó. Só. Tem alguns ajustes pra fazer aqui. O que que a gente faz? A gente precisa desenhar em cima dessa fonte. A gente precisa usar essa fonte. Pra poder. Ter menos trabalho. Então. O que a gente faz? Contro Q. Que é pra transformar. Você pode vir. Contro Q. O Contro. Mais Q. Aqui no teclado. Como você pode vir aqui ó. Converter. É. Contro Q ó. Converte. Contro em objeto. Entendeu? Aqui você transforma. Quer ver ó. Vamos fazer de novo. Vamos voltar aqui. Tá. A fonte. Você não tem como mexer nela. Você vem aqui ó. Ah. Converter em curva. Contro Q. Aquele é outra coisa. Converter em curva. Guardem isso. Converter em curva. Contro Q. Tá. Então o que a gente vai fazer? Aqui transforma em um ponto. A gente pode pegar. Selecionar a área que a gente quer. E coloca um pouquinho pra trás ó. Aperto o ponto aqui ó. Aperto o ponto aqui ó. Pra ele poder ir reto. Aqui. Mesma coisa ó. Ok. Você vê que a fonte tem. A fonte aqui ó. A fonte tem. Tem. Tem sua. A sua. A sua. A sua personalidade. Então ela. Ela. Ela vai. Ficar. É. Você vê que aqui. Ela é mais curta. Não é igual aquela fonte que é mais comprida. É. Vocês. Não precisa se preocupar muito. É. Cliente que tá mandando mensagem pra mim. Então. Ele sempre manda. É. Mais ou menos. O que ele quer. Da. Da. Essa arte aqui. É. Nas costas. Porém. Como etiqueta. Entendeu. Nove centímetros. Então. Eu vou ter que fazer uma arte. Exatamente com esse tamanho. Os nove centímetros. Aqui ó. Aqui eu posso também. Dar uma. Uma ajustada também. Ó. A gente pode tirar esses dois nós. Só selecionar aqui os dois nós. E deletar aqui ó. No teclado ó. E aqui ó. Vamos chegar mais perto. Sempre eu vou usar a lupa. A lupa. Pra poder ver aqui ó. Você pega um pontinho aqui. Aperta o ctrl. Ó. Tá vendo. Aí ó. Legal né. Aqui. Você pode ver. Aqui. Vou introduzir aqui. Aqui. Você dá um clic fora. E um clic dentro. Aqui você pode ver que ele é reto. Então. Ele vai ter que ser reto. Então. Você vê. Seleciona os dois pontos. Que liga de uma ponta a outra. E vai. Deu. dar aquela característica da fonte por exemplo a fonte que já é ela tem essa curvinha aqui né então a gente vai fazer essa curva você pega aqui ó ele é esse ponto aqui dá dois cliques nem de alerta ó até que já já vem aqui já faz isso ó aqui também uma coisa puxa um pouquinho pra frente aqui vou precisar dele transformar em curva transformar essa parte reta em curva então vem aqui e faça esse processo eu ensinei pra vocês tá vendo aí beleza tá vendo já consegui uma fonte que é da ferpa né essa fonte aqui centro universitário geral de viagem eu não vou usar a mesma fonte a fonte tá respondendo que a gente vai fazer primeiramente tem que ter o hábito de salvar ou vocês vão ver que são vamos fazer agora essa escrita aqui ó só que ela é redonda bom realmente vai escrever em é um exemplo é certo e passando bastante atenção no que vocês preta geraldo vamos escolher aquela fonte ela já fica gravada aqui em cima em casa tem que ser tudo bem chapado bem grosso e às vezes acontece do não conseguir é ficar legal a rádio pode cumprir a letra um processo que só pessoa que pensava pra gente fazer esse balado aqui fazer a fonte que a balada esse tamanho legal a gente vai pegar um círculo vai fazer a área onde está aqui parece não ser mas um oval vai colocar aqui ó na base da escrita porque o que vai usar uma técnica que vai apertar o shift no seu teclado e selecionar os dois entendeu aqui você vem texto ajustar a caminho tá essa opção que um aí ele vai ficar avaluado mas eu quero que ele fique exatamente certinho então eu vou vir nessa ferramenta aqui que a gente usou para desenhar dá um clique aqui vamos desculpar não é bem isso não vamos fazer o seguinte ao contrário contrário aqui nessa ferramenta você tá vendo que tem tipo um ícone aqui é só você puxar ele ó puxar ele vai puxando ele vai ele vai separando as letras tá vendo devagar para me passar isso tá vendo aí ficou certinho agora certo agora centro universitário geral do dia a ser tão certo aqui a gente vai se livrar desse esse círculo deve fazer aqui em objeto e vai lá e separar com trocar é o mesmo de quebrar você vem aqui e deleta o círculo nossa arte está pronto agora não podemos dimensionar ela podemos jogar o lado aqui a arte original que a arte em jpeg você pode ver que fica toda ela só em linhas ela tá um desenho vetorial vem aqui aperfeiçoar vai ficar só em linhas tá vendo aqui aqui a gente copia cor dele aqui ó aqui ó aqui ó aqui né vai ser aqui ó se eu vou parar aqui nesse conta gota quando se vai colocar o baldinho ele apresenta aqui ó Tá vendo? Assim é um contorno Ele vai, quando você clicar, ele vai dar um contorno Ele vai pintar um contorno Mas se você coloca preenchimento Assim, tipo Vamos colocar mais perto pra você ver Ó Quando você coloca preenchimento aqui Selecionar cor, né Se copiar a cor Aí você vem aqui, quando ele tiver chapado, você pode pintar Entendeu? Aí, vamos ver aqui de novo Ó lá, a gente vai copiar a cor aqui de baixo Ah, vamos chegar um pouquinho mais perto Só logo aqui, pra poder Se não precisar de ficar procurando lá embaixo As cores, entendeu? Aí você vem aqui, ó Você vai vir aqui Copiar o azul, ele copia exatamente O azul, ainda mais quando é chapado Ó, pronto Aqui é o mesmo azul Não, aqui não é o mesmo azul Aqui é o azul claro Então você vai vir aqui Apertar o shift E jogar a cor lá Aqui É a mesma cor de baixo Aqui Então você vai apertar aqui o shift Ele vai copiar a cor Você solta o shift O shift E ele vai pintar a cor lá em cima Entendeu? Então é por aí Aí você vem aqui também, ó Mesma cor Já tá ali o moldinho Entendeu? Aí você vai pegar a cor O shift Ó Apertou o shift no teclado Ele vai copiar a cor Soltou o shift Ele vai pintar Aí Vai fazer a mesma coisa aqui, ó Um Pronto Opa Entendeu errado Então é de cima aqui, ó Um De baixo aqui, ó Aqui, ó Aqui, pronto Aí você vai falar assim Poxa, mas aí Tá errado aí Porque tem algumas coisas Pra frente e outras Pra trás Agora que a gente vai ser A gente vai fazer isso Aqui, não precisa de contorno, né Então Eu tinha que mostrar pra vocês Onde tira o contorno Vem aqui Aqui não tem cor nenhuma Você vem aqui, ó Ó Tirou Aqui também, ó Tirou Opa É o contorno Opa Aí tirou É com o dedo direito, tá gente E tira o contorno O dedo Esquerda Ele tirou O preenchimento, ó Dedo direito De contorno, ó Dedo direito Contorno Pra gente tirar esse contorno Não existe contorno aqui Então Vamos tirar o contorno Ó Tá aqui na letra Aqui De transformar em curva O que a gente vai fazer Transformar em curva Controcar Transformou em objeto Vetorial Contro Contro Então Contro Contro Essa cor aqui É muito Parece Deixa eu colocar aqui Vou tirar a cor Aqui Tirar a cor Então Aqui me parece Que é o azul Mais ou menos Esse azul aqui mesmo Esse azul Daqui de cima Aqui Aí a gente vem aqui Ó O parque Acontecendo Aqui Ó Uma coisa que acontece Também É quebrar Completamente Tá Ele quebra Em partes Mas aí Você pode fazer o seguinte Ó Pra trás Você pode selecionar Esse aqui Né Selecionar ele Você não pode Ó Selecionou Aí seleciona esse Seleciona esse Aperta no shift aqui Ó Seleciona esse Não vai ficar nenhum Pode Ó Pode tirar aqui No fundo Não dá Ctrl Z Pra voltar Ctrl L Ó Ctrl L No teclado Ele Não sei se funciona Deixa eu ver Aqui O parque Ele tá Ctrl Q Total aqui Então Ctrl L Novamente Vamos ver Vamos aqui Desagrupar tudo E dar Ctrl L Ó Ctrl L Ele vai se tornar Um objeto só Tá vendo Agora o lance De jogar pra trás Jogar pra frente A gente vai ver Agora Ó Como esse aqui Tá pra trás A gente apertar shift Page Up Page Up Page Down Aquele page up Page Down É Pra frente Pra trás Aqui Já tudo Tudo ok Que esse objeto Desconhece Esse aqui Tem que ser Pra frente Ó Ó Page Up Pra frente Agora esse aqui Pra trás Page Down Ó Pra trás Aí Esses aqui Tá tudo ok Vão ter problema Então é isso aí Tá Esse aqui Pra trás Esse aqui Pra frente Um azul pra frente Aqui então Pra frente Pra frente Isso Pra frente Então tá tudo aí Ó Certinho Agora É isso aí pessoal Esse foi o meu vídeo De hoje Mostra pra vocês Como Redesenhar Uma logomarca Tá No CorelDraw Trabalhar com CorelDraw Pra trabalhos gráficos E trabalhos Que essa arte serve Tanto pra silk Tanto pra arte gráfica Fazer um cartão Cartaz E etc Ok pessoal Vamos ficando por aqui Obrigado Se inscreva no canal Dê o seu like Aí E continue Nosso canal aqui Que sempre vai ter mais vídeos Novos pra vocês Até mais Tchau Tchau Tchau